Gente, vamos pro Eda aqui? Você sabe como é produzido o mel? Pois é, o Paraná é um destaque nacional na produção do mel. E um mel de altíssima qualidade, que é vendido no mundo inteiro. Mas você tem ideia do que um apicultor faz? Gente, é muito legal. O Eda aqui de hoje vai trazer essa curiosidade. Veja. Mel, uma verdadeira delícia natural, que não estraga e faz muito bem à saúde, obrigado. Dele se aproveita tudo. A geleia real vira remédio, o própolis aumenta a imunidade, os favos, depois de muito uso, se tornam velas. Mas pra se chegar ao produto final, que vai aí pra tua casa, há muito trabalho a ser feito. Um dos trabalhos especiais está nesse laboratório. Aqui, as rainhas passam por um melhoramento genético. Essa aqui é uma futura rainha. Coloco num casulo chamado realeira, de ponta cabeça. Já que tudo na colmeia depende delas, o investimento é para produzir mais e melhor. O Carlos faz parte da família Sommer, que se dedica à apicultura há quase 100 anos. Gente, nós estamos aqui na oficina do apiário da família do Carlos, onde são feitas as manutenções das presas que são colocadas por aí. As caixas estavam ali pra passar por essa manutenção. E as abelhas, esse enxame, resolveu chegar e ocupar essa caixa, Carlos. E agora vai ser delas, é isso? Isso. Esse é o processo dessa época de enxameação, nós retiramos muitos, né? Capturamos muitos enxames na natureza. E já vamos levar para os nossos apiários e vamos trabalhar para nós, vamos produzir para nós. Estamos prontos. Eu aqui estou finalizado já com luva, com a bota, com esse macacão completo. O Carlos está terminando de se vestir aqui. Como a gente vai receber fumaça no rosto, você não estranhe de nós não usarmos máscara. Essa fumaça vai vir com máscara no sufocaria. Olha lá, ó. A nossa amiga que faz melhoramento genético, uma doutora, quando o assunto é abelha, e doutora mesmo de formação, ela já está acalmando as abelhas nesse grande berçário de melhoramento genético que nós vamos mostrar para você aqui. No apiário, a gente vê como as coisas de fato acontecem. Ver o manejo é absolutamente impressionante. Quando joga fumaça, as abelhas, para se defenderem, elas se enchem de mel. Elas guardam todo o mel da comeia nelas. E aí, como estão de barriga cheia, elas ficam menos agressivas. É igual a gente, quando almoça muito, dá sono. Ó, agora ela vai tocar fumaça aqui. Agora que eu abri. Nossa! Quantas mil abelhas tem no enxame? O enxame pode chegar a 100 mil abelhas. Agora nós vamos introduzir aqui as realeiras, para que elas façam as rainhas. Dentro de cada cúpula dessa, tem uma larvinha de abelha, já com um pouquinho de geleia real. E agora nós vamos introduzir nessa caixa que é a criadeira, e elas vão alimentar maciçamente essas larvas com grande quantidade de geleia real. E de cada uma dessas aqui vai nascer uma rainha. Esse espaço nada mais é que um grande berçário. Ali dentro está a realeira, já aberta. E aqui tem... Aqui dentro tem uma rainha nascida. Essas são operárias, estão saindo. Quer ver? Vieram trazer geleia para elas. Elas, incentivamente, cuidam da rainha nova. E ela vai ser introduzida em enxames para levar ao campo e levar, digamos, a característica genética interessante para o campo. As abelhas sabem que somos intrusos e vêm para cima, gente. E é um barulho até alto. E as abelhas, elas atacam a cor preta. Elas vêm direto nessa nossa tela aqui. E eu posso te dizer a sensação? É muito estranha de que a gente está sendo realmente atacado por elas o tempo inteiro. O mel produzido no Brasil é tido como o melhor do mundo. O Paraná se destaca como o segundo maior produtor. O melhor do nosso mel é exportado. Porque a gente não consegue comercializar tudo aqui dentro do país. Nossas pequenas agricultoras buscam água, pólen, néctar e resina de árvores. Nos entregam o mel, que segundo uma universidade inglesa, é mais eficiente para inflamações respiratórias que os antibióticos. Em até dois dias, nos cura. Além disso, polinizam plantas e mais plantas sem cobrar nada. O recado é esse para você. Consuma mel, consuma própolis, geleia real, o que for subproduto do mel. Porque acima de tudo, por causa do trabalho dessas pessoas aqui, você está levando é muita saúde para dentro da sua casa. É, chega de incomodar. Elas estão trabalhando pelo nosso bem. Um bichinho tão simples, né? Mas que é tão importante para o equilíbrio da natureza e para a manutenção.